Chegamos em Capitólio, ou melhor dizendo, voltamos para Capitólio, ou melhor dizendo, eu acho que é reaproveitando Capitólio, é isso mesmo pessoal, eu peguei um vídeo que estava guardado lá desde o ano de 2022, quando eu ainda tinha o meu drone Mini 1, isso, o primeiro drone lançado pela DJI, e eu usei esse drone para gravar essas imagens que vocês estão vendo, e essas imagens, elas estavam arquivadas lá no meu computador, aí eu estava fazendo ali uma limpeza geral, e falei, poxa, mas essas imagens, elas vão ficar sem serem publicadas? E se alguém quiser fazer uma pesquisa por cachoeira de coadinha, não é verdade? Cachoeira cascatinha, mirante dos cânions, o que fazer em Capitólio? Então eu pensei, vamos colocar essas imagens aí, para vocês poderem contemplar essas imagens, essas duas cachoeiras, elas ficam ali lado a lado, uma da outra, e fica ali, cerca de 500 metros, próxima uma ou outra, elas tem características bem diferentes, conforme vocês viram, uma é mais lisa, dá para, é mais familiar, dá para relaxar, ficar tomando sol, a outra é mais íngreme, mas as duas tem ali o mesmo nível de diversão, e o melhor de tudo, ficam próximas ali, ao mirante dos cânions, então você pode aproveitar, o mirante dos cânions, que já tem vídeo aqui no canal, falando dele, e depois sair do mirante dos cânions, e relaxar, em uma dessas duas cachoeiras, que tem toda a estrutura para você, E é isso aí pessoal, esse vídeo foi curtinho, é só para vocês aproveitarem essas duas cachoeiras, e para eu reaproveitar esses vídeos, né, que eu acho uma dó perder, e até o próximo vídeo!